A presidência solicita que os senhores e senhoras deputados façam registro biométrico do terminal. E aí, Cleitinho. Para tanto, aperto o comando registrar a presença, posicionado digital no eleitor, observando a presença que foi computada. Agradeço a presença do deputado Gustavo Santana, Tito Torres e do deputado Clayton. A presidência nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, e o deputado Binda Ambulância. O artigo 32 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera-se aprovada e a solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Em meio da senhora Adriana Rodrigues, enviado pelo fale com as comissões que relata o transtorno vivendo pelos pais moradores de Botafogo, zona rural de Baldin, pela ausência de fornecimento de água. Alega que, embora haja rede, não há pressão para chegar até a residência dos pais e que há três meses começou a pingar água, mas é a ponta da rede e não é eficiente. De forma que a Prefeitura de Baldin e a Associação dos Moradores têm ciência, porém, sem êxito. Passa a terceira fase da reunião do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição. Passo a presidência para o deputado Bi, nosso vice-presidente, para que ele possa ler o requerimento de nossa autoria. Requerimento de número 7.378, 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública no município de Montes Claros, para debater com o presidente da SEMIG os processos judiciais relativos à servidão de passagem de linhas de transmissão que estão embargando aproximadamente mil obras no norte de Minas e atrasando as conexões de usinas solares e melhoria no sistema elétrico. Sala de comissões, 28 de fevereiro. Assina, deputado Gil Pereira, nosso presidente. Requerimento de comissão ainda sem número. Senhor presidente dessa comissão, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas e Minas Gerais, Copasa, o pedido de providências para que verifique a situação de fornecimento de água na área rural do município de Baldin, conforme reclamação apresentada no fale com as comissões desta Casa, 26 de 1 de 2024, em anexo, que procede à regularização do serviço de região. Sala de comissões. Assina, deputado Gil Pereira, presidente da comissão, em discussão, algum deputado que queira discutir, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Gil Pereira? Voto sim. Ele é autor. Tito? Voto sim. Deputado Gustavo Santana? Voto sim. Também manifesto favorável. Fica aprovado o requerimento sem número, requerimento 7.378, barra 2024. Devolvo a presidência ao Gil Pereira, nosso líder. Agradeço a nossa vice-presidente, Bim. Agradeço o nosso líder, Gustavo Santana, e o nosso líder, Tito Torres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavada da rata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.